Olha aí pessoal, essa aqui é a Lilica, ela teve sete cachorrinhos, são três cachorrinhos e quatro cachorrinhas, para você ver aí ó, que coisa linda, você que está vendo o vídeo aí, dá seu like, inscreve no canal, ativa o sininho, e aí pessoal como ela cuida com tanto amor e carinho, a Lilica é uma mãe super cuidadosa viu, cuida de ser filhotinho com muito amor. É da raça Salsitinha.